Eu acho que um pouquinho de tudo, um pouco de tudo, mas principalmente acho que faltou o São Paulo organizar minimamente o time, é inadmissível o elenco que ele tem, com todo respeito ao Cuiabá, mas perder assim, levar um passeio é inadmissível, a gente precisa lembrar que o Cuiabá está se organizando, é o momento do campeonato em que muita gente da turma de trás, do meio, foi se organizando, então a gente consegue ver isso no campo, e aí o Flamengo não tem justificativa, e eu acho que o São Paulo minimiza muito o problema quando ele fica na questão da motivação, a mesma motivação que tem nas Copas, precisa ter no Campeonato Brasileiro, eu acho que pode, pode ter um pouco disso, provavelmente ter um pouco disso, mas o problema é muito maior, muito mais complexo, é de bola mesmo, de tática, de campo ali, do que a equipe está preparada para fazer e não consegue fazer, ou enfim, ou não está preparada, eu acho que ele acaba minimizando o problema. É, a entrevista dele, né Rodrigo, ele, desculpa, vai lá. Não, pode completar, por favor, Domi, eu vou na sequência. Não, porque ele falou isso, né, faltou vontade e tal, mas quando o técnico fala que faltou vontade para o time, alguma coisa está errada nessa comunicação, não? É, assim, ele optou por uma armação, e aí respondendo as opções ali, ele optou por uma armação que não deu certo contra o Palmeiras, no primeiro tempo contra o Palmeiras, que é a armação com dois pontas, no caso o Luiz Araújo e o Cebolinha. O time não era inteiro reserva, era meio reserva, ele não tinha meias, que é um problema do Flamengo, o Flamengo só tem o Everton e o Arrascaeta, o Everton teve um problema de saúde, o Arrascaeta estava poupado, o Flamengo vendeu o Matheus França agora, então não tem outro meia. Ele gosta dessa formação com dois pontos, só que essa formação é pouco competitiva, já se mostrou contra o Palmeiras, ela vai e deixa o meio do Flamengo completamente aberto. E foi o que aconteceu, o Cuiabá faz uma pressão forte ali no meio de campo, recupera um monte de bola e chuta um monte de bola no gol do Matheus Cunha, porque está tudo aberto, não tem marcação nenhuma no meio de campo, o time não competiu, e aí você pode discutir, ah, tem um fator que estava pouco focado? Até tem, mas assim, foi uma armação pouco competitiva, então as duas coisas são complementares, o time foi pouco competitivo e também estava pouco concentrado em executar as coisas, você pegava o Luiz Araújo e o Cebolinha, que teriam que ocupar espaços quando o time não tivesse a bola, porque senão fica tudo aberto, ficavam três ali marcando, sendo que um deles é o Gerson, que tem participado cada vez menos na composição ali de espaço, então acabou abrindo avenidas ali para o Cuiabá, que já poderia ter saído com um a zero muito antes de ter feito o gol, e o placar eu acho que ficou até barato, se você olhar o final ali do que foi. A justificativa dele da questão do foco, é assim, é culpa dele também, né? O fato dele não conseguir transmitir esse foco para os jogadores e arrumar um time que parece que ele está tentando forçar o Flamengo no que é a ideia dele de jogo, de dois pontas abertos, também isso aí tem um impacto grande no time, que não tem rendido nesse formato, não adianta botar jogadores que não estão competindo bem quando jogam assim, desse jeito, com dois abertos, e depois reclamar que o time não foi competitivo, né? Então tem muito de erro do São Paulo, olha, não acho que é assim, olha, acabou o mundo, mas não é a primeira vez, tanto que eu acho que por isso o efeito do caso Pedro é pequeno, o Flamengo deu esse mesmo tipo de atuação apática contra o Red Bull, e não tinha caso nenhum, ninguém tinha socado ninguém, enfim, ainda não tinha essa crise institucional, e eles tomaram o sacode do mesmo jeito, entendeu? Então acho que, inclusive, no caso do Pedro, o Pedro fez uma partida ruim, e que aí mostra um pouco como o jogo dele e o São Paulo não se encaixam, né? O time não criou nada para ele, e na chance que ele teve, ele entrou e tentou dar uma bola de calcanhar. Quer dizer, cara, você está em um time em crise, na última rodada teve um problema ali, ele entra na cara do gol e tenta dar uma bola de calcanhar, também tem que ter um pouco de bom senso, né? Então, está todo mundo errado nessa história aí, né?